É, camboide covarde. Fizeram a confraternizaçãozinha do grupo e nem me chamaram, né? É assim que a gente descobre os amigos. Se não fosse o Facebook, eu não tinha visto a foto de vocês, camboide sem vergonha. Mas tem nada não. Vou fazer uma só pra mim. Convidar só as meninas. Seus frescos.